Primeiramente, oi gatedo! Segundamente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com vocês tudo bem? E terceiramente, me deixa! Que porra do caralho é a TPM? Se você nunca passou por isso, com certeza você não faz a mínima ideia de como é Ela te leva do topo ao fundo do poço em 5 segundos Mais ou menos como o meu transtorno bipolar faz Qualquer coisa, quando eu tô na TPM, me faz querer morrer chorando Ou então me faz querer matar alguém Além de ficar sensível como um pinguinho de chuva no oceano Que lindo, né? Eu sempre elejo alguém pra ser o... Eleito da vez! Enfim, eu sempre elejo uma pessoa que eu vou odiar muito nesse meu período de TPM E assim, essa pessoa é óbvio que não sabe, né? Mas ela me irrita, a respiração dela me irrita Qualquer coisa que ela faz me irrita Tudo nessa pessoa me irrita Ela estar por perto, ela pensar, ela me irrita Acontece que normalmente, claro, sempre é uma pessoa do convívio Então a pessoa nem sabe, mas eu tô querendo pular na jugular dela Matar ela, botar num cantinho e chutar até a morte Passando esse meu momento de psicopata completa e total Tem o outro lado também da TPM, né? É que eu quero chorar a qualquer momento Mas a parte do choro é um negócio assim que tu não consegue controlar Da raiva tu até consegue, né? Porque afinal tu não vai sair metando... Matando... Metendo? Matando? Matando pessoas por aí, né? Então às vezes tu tá assim ó, em público Aí tu engole aquele choro, engole E na verdade tu quer chorar rios E tu não pode, né? Na verdade tudo me faz chorar nesse momento assim Nesse período que eu tô Inclusive comerciais, propaganda Teve uma propaganda do American Idol esses dias Que... 30 segundos de propaganda! E eu já comecei a chorar E eu também chorei em Breaking Bad Me julguem insensíveis Só porque eu chorei em Breaking Bad Não acredito! Filha da p... Então, me deixa Me deixa chorar com o que eu quiser Na hora que eu quiser E não fica me olhando Ai, tu tá chorando por isso No teu c... Que eu choro pelo que eu quiser Mas também, claro Não vai me deixar sozinha, né? Porque senão eu vou me sentir muito sozinha E daí eu vou chorar E daí eu vou achar que ninguém me ama no mundo E que eu vou morrer sozinha E que eu não tenho ninguém E que eu não tenho nada E vocês? Como vocês encaram a TPM? Tanto vocês, mulheres que vivem a TPM Quanto vocês que convivem com quem tem TPM Como vocês lidam com isso? Me conta aí nos comentários Não esquece de se inscrever aqui no canal Muito importante Me segue nas redes sociais Adriane Amantino No Facebook Twitter Instagram Snapchat E era isso, gente Beijos de luz pra vocês Porque agora eu tô calma Não, eu não tô calma Na verdade Eu não tô nem um pouco calma E aí